E a mans e a boniceca diz-e com a manfa frica o ar Diz-e raga mans, roa de moaiado Jesus é don, se for de dança Diz-e jota best, prodágio Mano, o mestido de amezade Pou! E aí o labroba, tica com banga Mano, é missilo, é de duque lamba Pára-me ni foyer, não é retáculo Já me nega, golpes pesados De blanque mambo Negiri de las, giri raga mans Com o noro for life Com o sufro, com o sony wanga Mersi-se com lui a mamã Amezade jota best Non es corte mano sandinga Pou! Mano, golela Prata-tia puta batecuna Delicante murreba se puna Just, sale se puna Com a com a matoca en de puna Aina que bate a titi Ah, ina gotica Cuide longa que estica estica Just, traga manfa Go down Pou! Meio labroba, tica com banga Oh, banga com banga Meio labroba, tica com banga Pou! Banga com banga Meio labroba, tica com banga Oh, banga com banga Meio labroba, tica com banga Oh, banga 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 com banga Rasta-me no sengadelha como água morna que não se esquentar Com o Mavro, a nova vibe que eu domino de bucaya na folha Cali a hipoca e sa de nico da que bargulha Nesse bide canengue foge, isso é com o Mavro que vende longe Dizia botra e eu la coide, fai dito, fai dito, fai dito, bunda, macassi Vai, talento no clima, loide no beat is my name Te pai afundanga, cha, eto niggi ganga Atubutrapu e supale, tenho que meter pili-pili-tila Tifui me gamba se doi, no chui goda se badoui Why, malady maloyi, se vico e nunia begurina Tô mamaliasu gurina Tio e perdi tunu beatinep, nja hoppe de window Hoppe de window, sija, si lige, anye flavor Saga man, bow, bow Ye, you la cobo di kako banga Oh, banga co banga Ye, you la cobo di kako banga Banga co banga Ye, you la cobo di kako banga Oh, banga co banga Ye, you la cobo di kako banga Banga co banga Banga co banga Oh, banga co banga Oh, banga co banga Oh, banga co banga Oh, banga co banga Mano misli, you know, DJ Amezad Jona bears his life Alla pek, my brother, Marcio B Xavier Gafuma, you know Vadinoy Katambor prena for life This is Saga man 4-5-2013-2013-212021212121212121212121212221212121222221212121212222222121282121 cristian darüberуем